Salve muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Ben 10, Homem-Inverse e seu apego ao clássico, com a participação de Daniel Leite. Bom, é lá do canal do Viniverso, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Bom, e bora ver aqui mais um vídeo sobre o Ben 10 e agora sobre o Homem-Inverse. Eu ainda não consegui dar uma chance assim no sentido de parar pra realmente ver se de fato ele é bom ou não pra eu poder tirar minhas conclusões. Como eu já falei em outros vídeos, eu ainda tenho meio que um certo apego sim pelo clássico, no caso o primeiro, e também o Supremacia Alienígena e o Força Alienígena também. Mas, enfim, mais uma vez eu vou ver aqui sobre o Homem-Inverse, né? Bora ver aqui sobre o que ele estará falando a respeito deste que eu ainda não assisti, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária Fala galera, aqui é o Vini e Homem-Inverse foi a última série da continuidade original de Ben 10. Ela teve a missão de criar o novo conteúdo, fechar arcozinho aberto, trazer de volta o melhor das séries anteriores e servir como um fim definitivo antes do reboot. No entanto, algo notável ao longo de toda a série é o pouco de referências à era de UAF e um apego maior ao clássico. Por algum motivo, Homem-Inverse dá muito mais foco ao Ben 10 clássico, com flashbacks constantes e redesigns e atenção maior aos aliens do clássico do que com os aliens de Alien Force e Ultimate Alien. Mas por que isso? Bem, vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Mas eu não tô aqui sozinho, eu trouxe então o Daniel Leite pra me ajudar aqui a explicar tudo isso pra vocês. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos ao canal do Vini Verso. Eu sou o Daniel Leite e pra quem não me conhece, eu também faço vídeos de Ben 10, assim como o Vini, sou um Omnituber. E já tenho um tempinho aqui, uma jornada de seis anos no YouTube com o canal de Ben 10, vários conteúdos da hora. Eu tenho séries como Destruição de Aliens, como Murilozazes Rápido sobre Ben 10. Se você não conhece o meu canal, dá uma passadinha lá. Aí gente, quem quiser que eu veja também o vídeo dele. Isso que eu quero conseguir aí nesse ano. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra junto do meu parceiro Vini, a gente fazer o vídeo sobre o Omnivest ser apegado ao Ben 10 clássico. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bora! Primeiramente, vamos analisar detalhadamente todo tipo de apego que o Omnivest tem com o clássico. O apego mais óbvio é justamente a primeira coisa que você vê no primeiro episódio de Ben 10 Omnivest, os flashbacks. Nas primeiras duas temporadas de Omnivest, pelo menos, há flashbacks a todo momento. E mesmo depois dessas primeiras duas temporadas, ainda haverão flashbacks ou episódios totalmente focados no Ben 10, 11 anos. E é criado pra ser uma continuação do Ben 10 clássico. Ou seja, ele tem todas as características infantis do clássico, todos os seus aliens clássicos e a sua roupa clássica também. Faltando apenas, ele está viajando na lata velha com o Vumax e aguinha a todo momento realmente. Depois disso, você percebe que o Omnivest usa com muita frequência os vilões do clássico. Enquanto vilões drozidos em UAF, às vezes nem sequer possuem uma aparição. Por exemplo, os personagens como os Mega Wads, que tiveram pouca relevância no clássico só aparecendo em um único episódio, apareceram mais vezes que Michael Morningstar, que é um Nemesis importantíssimo tanto pra Gwen quanto para o Kevin. Com ele literalmente tendo sido uma peça-chave para retornar o Kevin Supremo ao normal. E isso se repete com outros vilões clássicos de UAF. Capitão Nemesis que só votou como um capacho de Billy Billions, a Gregor que foi até planejado aparecer, mas foi cortado. E até mesmo nenhum resquício da invasão soberana foi usada. Pois sabemos que resquícios da invasão existem, mesmo eles já não sendo mais agressivos. Em questão de aliens, o universo dá muito mais atenção aos seus próprios aliens e os aliens do clássico do que os aliens de UAF. O Artrópole tem apenas uma cena boa em todo o universo, que é quando ele consegue prever perfeitamente os movimentos de todos os membros da equipe de Vingadores do Billy Billions, do episódio dos Vingadores. Por friagem, ele recebeu um redesign que a maioria do fandom odiou. O cromático só teve uma cena de verdade em toda a série, por causa que a sua primeira cena em Problema Melhor Coidal, ele não fez nada, só apareceu. E ele nem esquentava com o seu design correto de um universo. Enquanto o Arraya Jato, bem, ele simplesmente não tá ali. Assim como o acelerado e o Kamali. Muito da construção de mundo e plots de Alien Force foram totalmente jogados no lixo e personagens como o Sr. Bauman viraram pessoas completamente diferentes, ignorando a personalidade dada originalmente em UAF. Os mozianos que possuem um planeta alienígena, leis sociais e até mesmo um vilão de um arco principal estabelecidos, sofreram reticom para serem mutações humanas a fim de fazer o Kevin ser só um humano com um componente genético especial como era no clássico. Novamente, Omnivest se apegando mais ao clássico do que ao AF. Até mesmo plots como todos os soberanos sendo geneticamente alterados para terem uma diversidade maior e estavam sendo ignorados, já que soberanos aparecem em sua aparência pura e branca que tinham antes de bem reescrever seu DNA. E por último, Omnivest tem um alien protagonista que é feito especificamente para ser um alien clássico, entre muitas aspas, por causa que ele nunca existiu de fato no clássico. Ele era um alien que o bem criança perdeu, então o bem adolescente recuperou esse alienígena ao recuperar a parte de criança que ele havia perdido, tanto metaforicamente quanto fisicamente. Pois tinha um pedaço do DNA do bem dentro do mal é junto com o DNA do feedback. Embora isso seja um ótimo arco de Ben 10, talvez um dos melhores, ainda é um apego que Omnivest tem com o clássico e o Ben 10 criança imaturo e divertido, em vez de um arco com algum aspecto do Ben já adolescente, mais maduro de Warf. Mas agora, por que essas coisas acontecem? Por que há um favoritismo para o clássico em vez de Warf? Bem, isso é devido a alguns fatores. O primeiro fator é, obviamente, a network. A Cartoon queria que Omnivest trouxesse de volta o sucesso que foi o Ben 10 clássico, pois por melhor que fosse as séries de Ben 10, Alien Force e Ultimate Alien, a maioria dos fãs de Ben 10 abandonaram o desenho após o clássico, pois eles tinham deixado de ser crianças e não eram mais atraídos pelos plots sérios de Ben 10 Force Alienígena e Supremacia. Pô, esse que é o brabo, mano. Tipo, eu já falei e repito várias vezes, eu já falei sobre isso daí. Eu curto quando o personagem começa como criança e ele vai subindo, chega adolescência, depois chega adulto, e aí o tema vai ficando um pouquinho até mais sério. Isso aconteceu em Dragon Ball. Dragon Ball, no clássico, ele já era, embora de ação, mas era muita comédia que tinha. O Goku bem bobinho, bem criança mesmo. Aí depois que ele cresceu, ficou um tema um pouquinho mais sério. Depois que veio o Saiyajin, ficou mais sério. Depois do Freeza, mais sério ainda, tá ligado? Então, assim, eu curto quando vai galgando dessa forma, né? Infelizmente, nem todos gostam. Eu, particularmente, sempre gostei, até mesmo quando eu era criança. Eu acho maneiro isso, eu acho interessante. Isso daí, mas nem toda criança pensa igual, né? Fazer o quê? Por causa disso, a Network tava desesperada pra trazer Ben 10 de volta ao seu sucesso de audiência. Esse desespero até mesmo foi o que levou a eles rebutarem a franquia pra uma versão mais infantil e barata. Outro motivo pra esse favoritismo é a influência do diretor de arte, Derek J. Wilde. Derek não escondiu o fato de que ele era um grande fã da série original de Ben 10 e que sempre quis poder influenciar a série com suas próprias ideias. Até mesmo após o fim de Omniverse, ele continuava contando as suas ideias em seu ESC. Como, por exemplo, o fato de que ele queria uma nova equipe dos 10 negativos. E por causa dessa influência dele, muitas coisas do clássico acabaram sendo resgatadas. Como, por exemplo, o Atômico e o Espantoide, que são aliens que primeiramente existiam apenas com menções do episódio 510. Depois disso, também temos o problema de que o Ben 10 já estava entupido com muitas coisas. Aliens, vilões, construção de mundo, o Ben 10 já tinha coisas demais. Era impossível o Omniverse conseguir cobrir tudo pra agradar os fãs de Warf. Então, infelizmente, eles tiveram que escolher cortar algumas coisas. Aliens desnecessários como o Acelerado e o Kamali, ou até mesmo aliens icônicos como o Arranjato. Coisas precisaram ser cortadas pra priorizar o que uma boa parte da produção e a Network queria. O clássico, os aliens clássicos, os vilões clássicos e o Ben clássico. Só pra ter noção do que foi necessário ser cortado, o Derek White disse que criar um Ben 10.000 com fusões foi feito pra que ele tivesse novas transformações sem criar aliens novos. Pois a Network queria focar nos aliens que já existiam. No caso, ele fusionou o Enormossauro com quatro braços? Caraca, mané. Que da hora. Ao invés de criar novas figuras que ninguém conhecia, que seriam exclusivas apenas para uma versão adulta do Ben. Então, ao analisar essas razões, podemos ver que bastante do que faz o Omniverse referenciar tanto o clássico e menos o AF é exatamente o que fez o próprio AF referenciar o clássico. Em Alien Force, a Network forçou a criação de uma terceira temporada que era exatamente o oposto do que a produção queria fazer. tendo que fazer um Ben mais inconsistente e imaturo para atrair audiência infantil semelhante ao clássico. O que acabou não dando muito certo e faz a terceira temporada de Alien Force ser coletivamente considerada um fracasso. Por outro lado, Ultimate Alien conseguiu encontrar um equilíbrio entre o Ben maduro e o Ben imaturo que a Network queria. Porém, mesmo assim, a atração de audiência que a Cartoon queria não estava vindo e o Ultimate Alien sofreu com um orçamento baixo, assim como a Alien Force antes dela. Então, quando chegamos em Omniverse, o desespero para ter audiência novamente é tão grande que Ben 10 UAF é deixado de lado para referenciar o Ben 10 clássico o máximo possível, na tentativa de trazer uma audiência infantil de volta, o que em geral deu muito certo. Omniverse, mesmo sendo uma série tão apegada ao clássico, foi uma série que fez muito sucesso e conseguiu manter o Ben 10 estável por muito tempo até a Cartoon decidir rebutar a franquia para focar totalmente no humor e na infantilidade do reboot em busca de ainda mais audiência. Mas agora, seria injusto dizer que Omniverse é 100% apenas sobre o clássico. Mesmo que o AF esteja bem deixado de lado como já vimos aqui, Omniverse ainda traz ótimas coisas sobre o AF. Por exemplo, embora os Vriddle não sejam os melhores vilões de o AF, e muitas vezes não chegam nem perto da lista de favoritos das pessoas, eles são um dos vilões que seu conteúdo foi expandido. Agora em Omniverse, tínhamos à vista toda a família dos Vriddles, tanto para o lado da mãe quanto para o lado do pai, e apareceram em vários episódios, o que significa que tiveram uma presença bem significativa. Em Omniverse, a mãe Vriddle até mesmo virou a amiga da mãe do Ben. Outra coisa também foi expandida em Omniverse. Nossa, cara, eu não consigo tancar esse Alien X aí, cara, do jeito que ele tá, queixudaço, mano. Sapiens Celestiais e o próprio Alien X. Em Omniverse, nós vimos o Alien X mais do que jamais tínhamos visto antes. Ele recriou todo o universo. Nós vimos o quão facilmente ele pôde derrotar criaturas comuns em sua batalha contra os Desentupidores. E até mesmo vimos que ele pode vencer outros Sapiens Celestiais, através da sua capacidade de poder fazer decisões rápidas com as personalidades, dando as chaves do Alien X para o bem. E também aprendemos tanto sobre os Sapiens Celestiais, que eles possuem leis de preservação multiversal, eles possuem guerreiros como o Gladiador Galáctico, e eles estão constantemente alterando a realidade. Isso é o que causa todo tipo de mudança de traço, e dublador é a responsabilidade deles. Sem falar que o Fogo Fato recebeu um tratamento especial dentre todos os Aliens. A ele foi dado uma espécie de ciclo de amadurecimento, com seu corpo envelhecendo periodicamente até atingir o ápice biológico. Com esta forma, ele pode manipular plantas sencientes, e a potência de sua perocinese ampliou em níveis sem precedentes. E sempre que o Bane se destransformava durante esse processo de amadurecimento do Fogo Fato, ele tinha espias gigantescas em seu rosto, devido à alteração hormonal em grande escala que a fisiologia do Fogo Fato estava passando. Houve também um ótimo aproveitamento do Alien Ratt, com suas situações cômicas sendo bem comuns em Omniverse, e até chegando a ir um pouco longe demais com a comédia através do episódio Segredos de Dos Santos, onde o Ratt imitou um luteador e fez o episódio ser banido na América Latina. Nós também conseguimos coisas como mais exploração dos poderes do Contratempo, com ele agora podendo se acelerar no tempo e se mover tão rápido ou até mais rápido do que o XLR8, ou até mesmo a forma fora da armadura do NRG. E a coisa mais notória de Warf é o reaproveitamento do Albido, e o seu Supremos é um vilão extremamente poderoso. Caraca! Então, como podemos ver, tiveram coisas interessantes sobre o AF em Omniverse, porém poderiam ter muito mais. E o que exatamente poderiam ser essas coisas? Para início de conversa, nesse mundo hipotético perfeito onde é possível dar mais atenção para o AF sem ter problemas com a audiência e a network, todos os aliens teriam uma aparição equilibrada durante todo o Omniverse. Cromático, Arraya Jato e até mesmo Normossauro, todos teriam aparições justas com todos os outros aliens sendo usados de forma equilibrada. E assim como aliens do clássico ganharam bastante foco em seus planetas, como Galvan Prime e o Sistema Nur, seria interessante também visitar os planetas de alguns aliens de UAF. Talvez, por exemplo, o planeta dos Cronosapianos durante o Arco da Guerra Temporal. Ou então o planeta do Fogo Fato, que é um alien favorito da fandom, e portanto é bem estranho que seu planeta nunca foi explorado. Agora em questão de vilões, seria interessante resgatar o conceito dos maiores vilões de Warf, os Soberanos, Vilgax, a Gregor e o Diagon. Poderiam usar o conceito de resquícios da invasão soberana, com DNAIs isolados em algum tipo de ilha, com alguma caverna, algum lugar remoto também, que ainda não haviam sido curados, e que estavam operando para a chegada de uma armada soberana que já havia abandonado sua missão há muito tempo, porém eles nunca receberam essa notícia. E por causa dessa desinformação, eles iriam continuar atacando qualquer humano que chegasse perto, e eventualmente iriam criar algum tipo de arma climática, que seria uma ameaça que o Ben deveria lidar. Ou poderiam visitar os 10 mundos dominados pelo Vilgax, os quais nem se quer sabermos os nomes, algum tipo de plot onde o Ben precisa visitar esses 10 povos, 10 espécies às quais os seus heróis foram derrotados, e que até agora estavam sob o comando de Vilgax. Talvez essas sejam até novas espécies que o Ben poderia escanear, desbloquear para ter novos alienígenas. Ou aproveitar a existência do Gregor para aprimorar o plot de osmosianos do Kevin, e caso fossem continuar com o retcon de que são humanos mutantes, usarem o Gregor como alguém que iria apresentar algumas dessas mutações que sejam vastamente diferentes, pois a única que estava recebendo atenção nesse arco era a mutação de absorção do Kevin. E por último, uma história usando conceitos do Diagon. Obviamente Diagon está preso na Ascalon ainda, mas ele ainda é uma entidade com poderes telepáticos estranhos, e através disso, ele iria induzir pessoas ao redor da espada para tentar usar ela e possuir os poderes de Diagon, apenas para que Diagon tome o controle de seu corpo. E agora mais um tipo de coisa que poderia ter sido usada em um universo. São os aliens de Waf, que o Ben nunca se transformou. Há tanto tempão que eu vi Ben 10, que eu até esqueci o nome de alguns personagens, nem lembrava desse povo aí. Por exemplo, a espécie dos Riddle... Vilgax eu lembro, claro, tô falando desse outro, não sei se é a mesma coisa, enfim, eles mandam muito tempo, meu Deus do céu, tem que voltar a ver mesmo. Os que até mesmo existem como alien não canônico, o Decagonu Riddle, ou também criaturas como o Serpente, que é provavelmente o vilão mais esquecível de Ben 10, mas poderia ser aproveitado como um ótimo alien secundário. Talvez até espécies naturais da Terra, como o de Trovomax, que muitas das lendas e mitos existem como criaturas de verdade na Terra. Ou aliens mais poderosos como o Naligiano, ou transformações que o Ben mencionou que possui, mas nunca foi visto usando, como um Dracosiano do início da terceira temporada. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Adorei participar desse vídeo com o Vini, um tema muito legal, muito divertido de fazer, comparando aí o Omniverse, o apego que ele tem com o clássico, explicando aí os motivos para vocês, dando especulações de como seria se fosse diferente. Mano, é muito divertido de fazer conteúdo de Ben 10 aqui para o YouTube, é uma honra ter participado desse vídeo aqui com o meu parceiro Vini. E, galera, vamos ajudar ele aí a crescer cada vez mais no YouTube, ajudar eu e o Lukezinho também, a gente crescer mais e mais, trazer conteúdo da hora de Ben 10 para vocês, beleza? E é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Valeu! Então, eu queria agradecer ao Daniel aqui pela participação, muito obrigado, não se esqueçam de passar no canal dele caso vocês não conheçam, mas vocês devem conhecer, né? Mas, então é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se gostou, serve o canal para continuar acompanhando os vídeos, e, é claro, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui, sobre essa relação do Omniverse com o clássico, né? Se vocês têm outras ideias que poderiam ser exploradas também. Então, muito obrigado, é isso aí, galera, e tchau! Bom, gente, esse daí foi o Viniverso trazendo para nós aí, com a participação do Daniel Leite, sobre o apego do Omniverse com o clássico, né? Eu entendi isso daí, eu achei interessante, e, assim, é meio que uma forma também de prestigiar também a galera da antiga, como eu, por exemplo, que gostou muito de ver aí o clássico, como eu falei para vocês, eu vi o clássico, que é mó da hora e tal, e sabendo que tem esse daí, que ele meio que faz várias menções ao clássico, fica até aquela coisa nostálgica, até fica legal, eu não sabia dessa parte, pelo menos, assim, como eu não assisti ainda, eu não tinha prestado atenção com relação a isso. Eu até estava pensando aqui, se vocês quiserem, é claro, quando a gente terminar de ver o incrível mundo de Gumball lá na Twitch, inclusive o link da Twitch está aí na descrição, né? Me segue lá. Quando a gente terminar, eu estava pensando em colocar o Omniverse também na enquete que eu vou fazer. Sempre que eu termino de ver algum desenho que eu não assistir, eu faço uma enquete e coloco aí para vocês escolherem qual que a gente vai assistir. Então, eu posso colocar esse daí, caso vocês queiram, na enquete, na próxima enquete que eu for fazer para saber qual que eu vou assistir. se vai ser esse daí, no caso, o Omniverse, ou o outro que eu esqueci agora, que é do Hora de Aventura, se eu não me engano. Enfim, tem outros aí, eu não lembro agora todos, mas quando eu for fazer a enquete, vocês já vão saber. Então, se vocês quiserem, eu coloco esse daí no páreo também. Quero deixar agradecimento a todos os membros do canal que têm me apoiado aí por mês. Muito obrigado. E se você quiser fazer parte, clique no Seja Membro aqui embaixo. E, é claro, se você não tiver como fazer isso agora, não tem problema. Se você vier aqui todos os dias no canal, de 10 para meio dia e também 4 da tarde, que são os horários que eu estou tentando colocar de segunda a sexta, no caso, você vem e assista o vídeo do início ao fim e também compartilhe com seus amigos que também me ajuda para um caramba, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho